A personagem Zefa de Pantanal, interpretada por Paula Barbosa, chegou na trama para balançar o coração de Tadeu e como muitos já sabem, os personagens se casam e terão um final feliz na trama. Paula é um dos rostos desconhecidos do grande público que tem ganhado destaque em Pantanal. O que nem todos sabem é que a novela da Globo está longe de ser a primeira experiência da atriz na TV. A atual trama das nove é o quinto trabalho da atriz de 35 anos. Nascida em 22 de agosto de 1986 em São Paulo, Paula Barbosa é filha da escritora Edilene Barbosa e neta de Benedito Rui Barbosa, o criador da primeira versão de Pantanal. A família tem mais novelistas, Edimara Barbosa, sua tia, e Bruno Luperi, seu primo, que assina o remake da trama na Globo. Atriz e cantora, Paula se formou na Escola Superior de Artes Célia Helena. Sua estreia na televisão foi em Paraíso, no ano de 2009. O papel era de Edith, uma jovem que é expulsa de casa após engravidar do namorado. O piloto de avião Marcos, que morre no desfecho em um acidente. No ano de 2012, Paula esteve no elenco de Amor, Eterno Amor. A atriz foi Débora, uma jornalista colega da protagonista Miriam. Em seguida, veio seu papel de maior destaque na TV, a Gina de Meu Pedacinho de Chão, no ano de 2014. Nesse mesmo ano, Paula fez ainda uma participação no Superchef Celebridades, no programa Mais Você, de Ana Maria Braga. A atriz cresceu ouvindo as histórias de como Benedito Rui Barbosa conseguiu colocar a trama no ar, após várias tentativas de emplacá-la na Globo, nos anos 1980. A personagem Zefa foi vivida pela atriz Giovanna Goldi na primeira versão da trama. A atriz conta que as duas ainda não se encontraram pessoalmente, mas já tiveram uma troca nas redes sociais. Na novela, a personagem entrou em cena como empregada na casa de Maria Bruaca e Tenório. Sem papas na língua e entrometida na vida dos patrões, acaba demitida e vai trabalhar na fazenda de José Leôncio, vivido por Marcos Palmeira. A moça se apaixona por Tadeu e eles ficam juntos, assim como na versão original exibida em 1990.